Nós falamos que somos um trânsito livre de pessoas e ideias. Bom, eu sou Esther França, sou bailarina do coletivo Mova-se. Eu sou o Carlos Arão, me reconheço como Arão. Eu sou a Andrea Anhaia, sou pernambucana, mas moro em Belo Horizonte há quase 20 anos. Eu acho que eu escolhi a dança porque é mais difícil dançar, sabe? Pra mim, assim, nem sei se é porque eu faço bem. É a única forma de conexão comigo mesma, com o outro, com o sagrado. Eu danço porque talvez seja, pode ser pré-patente isso que eu vou falar, mas talvez seja porque eu saiba fazer isso bem.